Você sabia que nem todo mundo que tem cabelo fino, homens e mulheres, tem a queixa de afinamento capilar? Olá, sou a doutora Luciana, especialista em dermatologia e em clínica médica. Estou hoje aqui, mais uma vez, na Beleza na Web, para tirar todas as dúvidas de vocês, para um bate-papo bem gostoso sobre cabelos, um assunto que eu amo e sou apaixonada e estudo todos os dias. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscreverem em todos os canais da Beleza na Web. Eles têm muitas dicas sobre pele, cabelo, então não se esqueçam de aproveitar isso diariamente, que é oferecido a vocês. Uma das principais dúvidas que eu recebo no consultório é sobre cabelo fino e afinamento capilar. Vou falar um pouquinho dos cabelos finos. As pessoas tendem a me perguntar, doutora, como eu faço para ter meu cabelo mais grosso? Quando essa pessoa tem cabelo fino, mas não tem um problema de afinamento gradual, eu falo que isso é predisposto geneticamente. Então, quem tem o cabelo mais fino, mas ele não está afinando, é porque isso veio de pai, de mãe, de avós. Então, a gente tem que cuidar desse cabelo mais fino, porque ele tem uma tendência a ter uma maior oleosidade em couro, ele tem uma tendência de ter uma haste mais quebradiça. Então, ele merece um cuidado nosso muito mais que especial com produtos que encontramos hoje facilmente no mercado. Então, esse é um ponto. Agora, quem tem o cabelo fino ou até cabelo grosso e ele começa a afinar, o próprio paciente me traz essa informação. Doutora Lu, olha meu cabelo, como ele era mais grosso e olha como ele está afinando. Geralmente, as pessoas mostram para mim aqui, nesse vértice ou na região occipital, e a gente faz aquela tricoscopia, que é o aumento do couro cabeludo, e o aumento dos fios em 70, 150, até 700 vezes, para análise desse fio, dessa haste, desse couro, para saber se existe ou não um afinamento capilar. Se existir, a gente vai tratar para fazer o processo reverso. Para desse afinamento, a gente conseguir a maior grossura do fio que a pessoa tem e já teve. Mesmo que já era um cabelo muito fininho, ok? Então, são coisas diferentes. Doutora tem o cabelo fino e ele não está afinando, ou doutora tem o cabelo fino e ainda por cima ele está afinando. Então, são coisas bem diferentes e a gente analisa e consegue tratar no consultório. Mas, umas dicas, né, que eu já deixo aqui para vocês, de cabelo fininho, é sempre ter um pré-xampu para uso, pelo menos aí umas três vezes por semana. Mas, doutora, o que é um pré-xampu? É aquele xampu que você vai usar em couro cabeludo, não necessariamente na haste, no comprimento do fio. Você pode muito bem ter dois xampus. Um xampu para couro, né, porque ele tem a tendência de ser um pouquinho mais oleoso, e um xampu para haste, porque a haste tem a tendência a ressecamento e a ser mais quebradiço. Então, a gente precisa, muitas vezes, de um xampu com uma hidratação maior, tá bom? Leavins também, para deixar o cabelo muito mais solto, produtos sem parabeno, produtos sem óleos, né, que deixam o seu cabelo mais livre, mais solto, e não necessariamente tendo que usar muitas coisas o dia todo. Só um cuidado especial mesmo, como máscaras, como condicionadores adequados, máscara muitas vezes uma vez por semana. Lembrando que afinamento capilar é diferente, totalmente diferente de queda capilar. O afinamento, ele não cai, necessariamente, numa forma mais rápida. O cabelo mais fino, ele vai ter, muitas vezes, o ciclo normal. Vai ter a quantidade de anos que o cabelo dura vai ser igual a um cabelo normal. Agora, a queda é quando a gente tem a alteração de ciclo capilar, sendo ele o cabelo normal ou um pouco mais fino. Então, a queda, geralmente, a pessoa percebe relatando no consultório. Doutora, meu cabelo caía uma quantidade X. Exemplo, eu contava, caía 50 fios no dia. Agora, tá caindo 200. As pessoas chegam a levar até o saquinho do cabelo molhado no consultório pra mostrar o tanto que tá caindo. E como que a pessoa percebe essa queda ao longo prazo? Geralmente, ela vai perceber isso daqui. O rabinho vai diminuindo, né, o volume. Doutora, eu usava um rabinho e dava três voltas. Agora, eu não tô conseguindo mais dar três voltas. Eu tô conseguindo dar cinco voltas. De tanto que tá afinando os meus fios. E também tem a queda dos fios. Então, a gente pode ter tanto separado, né, queda e afinamento, quanto a gente pode ter o pior cenário de todos, que aconteceu muito nessa fase de quarentena nossa, que é o afinamento capilar, seguido da queda capilar de cabelos normais e afinados também. Então, fica essa diferenciação pra vocês, tá bom? E já deixo aqui todas as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem saber mais sobre esse mundo maravilhoso que é cabelos, dicas de leave-in shampoos, pré-shampoos, dicas de máscaras. Estou aqui à disposição. Eu com Beleza na Web, que é uma grande aliada minha nas minhas prescrições, onde vocês encontram tudo. Então, fica aqui um beijo pra vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau.